Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, antes de eu começar falando da minha viagem, que eu vou estar viajando amanhã já, eu quero mostrar pra vocês todos os presentes que eu ganhei da loja Parada da Panela. E antes de mostrar, eu já quero agradecer mesmo de coração a loja por ter me mandado esse monte de mimos, gente, esse monte de presente, que é o presente que toda mulher gosta de ganhar. E é um presente também que eu tava esperando há muito tempo, eu já sonhava com esse monte de panela, gente, olha isso. Você que me acompanha sabe, gente, o quanto eu amo cozinhar, o maior parte do meu dia eu passo aqui nessa cozinha. Então, muito obrigada Parada da Panela por ter me mandado todas essas panelas lindas. Gente, todos os contatos dessa loja eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem o Instagram, tem o site pra você estar indo lá comprar suas panelas. E lá no Instagram você vai poder acompanhar também todas as novidades e sorteio também que ela tá fazendo lá no Instagram dela direto, tá bom? Então, amor, eu não sei nem por onde eu começo, gente, eu tô tão feliz, tão feliz que eu vou começar por esse jogo aqui. Olha só que panela mais linda. Olha só a qualidade, gente, dessa panela. Olha só, meus amores, eu tô apaixonada por esse jogo. Esse jogo veio cinco panelas, ó. Uma maior que a outra. Veio essa daqui um pouquinho maior. Aí veio essa outra aqui. Olha só, gente. Tudo com tampa de vidro. Olha só, querida. Olha isso, o tamanho dessa. E essa daqui é a maior, gente. Ideal pra mim fazer arroz pra bastante pessoas. Olha só que linda. Eu, gente, que passo o maior tempo da minha vida na cozinha, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção o quanto eu tô feliz com esse monte de panela. Olha essa daqui, é uma frigideira. Pensa numa frigideira forte, gente. Olha só o material. Olha a grossura da panela. Eu estou apaixonada por tudo. A tampa dela é até pesada, gente, pra vocês verem que o material da panela é bom. Olha o tamanho dessa panela de pressão, gente. Olha isso. Olha a qualidade das panelas. Essa daqui, eu não tenho nem o que falar. Além dela ser linda, essas duas aqui, ó, é um jogo. Além dela ser linda, olha o tamanho dessa panela, gente. Olha aqui. Eu não vou nem pegar com uma mão só. Ó. Olha aqui. Gente, vocês não estão entendendo o quanto eu tô feliz. Olha o tamanho dessa outra aqui. É maior ainda, ó. Deixa eu ver se eu vou mostrar assim. Olha isso. Gente, eu já quero deixar bem claro pra vocês. Como eu vou viajar amanhã, eu não vou usar essas panelas, tá? Eu vou guardar elas. Eu já até separei um canto aqui do meu válvula pra mim guardar elas bem guardadinhas. Eu só vou usar quando eu voltar de viagem. E quando eu voltar de viagem, eu vou comprar todas as colheres daquela de silicone. Gente, eu não vou usar mais nenhuma dessas colheres que eu tenho na minha panela. Eu vou ter um cuidado tão grande com essas panelas que vocês não estão entendendo. Vou comprar todas as colheres de silicone, todo o material que eu preciso pra não arranhar minhas panelas. E não machucar elas. Eu vou estar comprando. Porque vocês mesmos sabem que as panelas que eu tinha, eu acabei não tendo cuidado nenhum. Mas essas daqui, eu já tô com um xodó, gente, pra essas panelas. Um xodó. Que vocês não têm noção. E aí agora eu vou guardar elas aqui. E o Reginaldo vai vir aqui pra mostrar o espaço que eu separei somente pra elas. Vai ser uma vitrine, gente. Vou guardar as minhas panelas numa vitrine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vocês viram aí que coisa mais linda esses presentes? Gente, não tem o que falar. É os presentes que toda dona de casa ia adorar ganhar. Então você aí que quer presentear sua mulher, quer presentear sua namorada e vocês são recém-casados, corre lá na loja Parada da Panela, eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor pra sua esposa. E você também aí que quer se presentear, quer comprar um jogo de panela novo aí pra sua casa, corre aqui na descrição também pra você conferir os preços, gente. É tudo preço acessível, tudo preço barato. Corre lá então na loja Parada da Panela. Mais uma vez, muito obrigado por todos esses presentes, tá bom? Agora, gente, eu vou terminar de fazer meu almoço. E aí eu vou sentar um pouquinho pra conversar com vocês sobre a minha viagem, tá? O Reginaldo agora, ele acabou de sair, ele foi lá, né, fazer uma geral no carro, foi colocar o óleo, água, gasolina, todas essas coisas, ele já foi lá pra gente poder adiantar. E daqui a pouco então eu vou sentar ali com vocês pra conversar um pouquinho certinho sobre a nossa viagem de amanhã, tá bom? Olha só como está essa cama de malas e coisas que a gente precisa levar nessa viagem. De mais calma que não é tudo meu não, gente, ó, aqui é a minha mala, ó, essa mala grande é a minha mala e a mala do Reginaldo, é a nossas coisas. Aqui, gente, na frente é as coisas da Cis, ó, ela tava organizando, aqui tem a bolsa dela, aqui essa mala preta grande aqui é a mala dela, e aí daqui pra cá são as minhas coisas, ó. Aqui eu coloquei as minhas roupas do Reginaldo, aí coloquei toalha, lençol, tudo que eu vou precisar pra passar todos esses dias eu coloquei aqui. Aqui são peças íntimas, e nessa necessaire eu tenho remédio, tudo remédio. Tanto remédio que eu posso usar com a Laurinha, né, ela não tá tomando nenhum remédio, mas eu sou, como posso falar, prevenida. Então eu carrego um monte de remédio, tanto pra mim, pro Reginaldo, pra Laurinha. Aqui é a malinha da Laurinha, a mala da Laurinha dessa vez é pequena, gente, porque como tá muito calor, então só de não levar roupa de frio já desocupa um espaço muito bom. E aqui nessa outra bolsa eu vou levar produtos de higiene, aqui eu já coloquei os produtos de higiene meu e do Reginaldo, aqui tá da Laurinha, e aqui eu vou colocar ainda minha necessaire de maquiagem depois, e vou colocar também minha chapinha. Aqui eu separei um cobertor pra gente levar, não sei se a gente vai usar, mas vou levar, né, pra gente se prevenir. E aí então, gente, como eu disse pra vocês, é que tá muito calor, vocês não têm noção, gente, eu tô suando, eu tô o dia inteiro fazendo coisas, arrumando mala, arrumando tudo, e aí evitou bastante de levar roupa de frio, porque lá no interior de São Paulo também é muito calor, gente, então já é bagagem a menos, não vou levar roupa de frio. A última vez que eu fui eu tive que levar, porque ainda fazia alguns dias de frio, né, e tal. Mas enfim, minhas coisas já tá praticamente tudo pronto. Agora eu vou precisar tirar um tempinho também pra dar uma arrumada lá na cozinha, tirar alguns alimentos da geladeira que pode estragar, como por exemplo legumes ou frutas. As frutas eu vou levar, os legumes eu vou fazer na janta, então eu vou fazer tudo, gente, tudo que tiver na geladeira que pode estragar com o tempo, eu vou cozinhar pra gente poder comer, pra não estragar, é claro. E lembrando, gente, a Cícia vai viajar hoje também, hoje é dia 3, ela vai viajar hoje ainda, o João vai viajar junto com ela, a Cacá vai de ônibus também hoje, então quando a gente for levar na rodoviária vai todo mundo, a Cacá vai viajar hoje também à noite, a gente vai nessa madrugada do dia 3 pro dia 4, vamos chegar em rancharia no dia 4. Acho que é isso, gente, acho que é isso. A nossa viagem é aquela viagem longa que vocês sabem, são aí praticamente 16 horas de viagem, eu não sei se a gente vai gravar a viagem pra vocês, vamos ver, né, se a gente tiver à disposição aí, eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês, mas por enquanto é só isso, quando o Reginaldo chegar eu dou uma gravada pra vocês, ele foi lá fazer essa revisãozinha no carro que precisa fazer, e eu acho que de coisas que precisa levar, eu acho que é só isso, tô levando também roupa de banho, né, roupa de piscina, biquíni, maiorzinho da Laurinha, porque com esse calor eu acho que a gente vai curtir bastante, a gente tem planos de ir pro parque aquático lá no interior de São Paulo, mas tudo isso vocês vão ver ao decorrer dos vídeos. Gente, eu tô muito feliz, tô muito satisfeita, sabe, de ter trazido a minha família pra cá, de ter proporcionado pra elas essa viagem, elas terem curtido esse Natal ano novo, elas terem conhecido a minha casa, eu fiquei muito feliz assim mesmo, de coração, e agora saber também que a gente cumpriu nossa missão, vamos levar eles de volta, sabe, eu tô muito feliz, e a gente tá bem triste por um lado, né, delas não querem se mudar pra cá, não querem ficar aqui, da Cissa também querer ir embora, não querer morar aqui também, definitivamente, mas enfim, gente, a vida é assim, acho que cada um tem o direito de escolher aonde quer morar, aonde quer ficar, tá bom, né, gente, chega de falar, eu já falei demais, você que não segue a gente no Instagram ainda, gente, vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo pra você estar seguindo a gente, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Como vocês perceberam, eu estou acabada Eu estou suada, gente Olha só a situação do meu cabelo Mas é porque hoje o dia foi apertado Tive muita coisa pra fazer Por conta dessa viagem assim em cima da hora Mas eu quero falar pra vocês Que o Reginaldo não está aqui agora Porque ele já foi dormir, gente A gente vai sair daqui 3 horas da manhã Ou seja, a gente vai ter que acordar às 2h30 Pra gente arrumar tudo pra entrar no carro E já são 10h e pouco da noite A gente fica acordado porque a gente no carro Vocês sabem, a gente vai deitar no carro E vai cochilar ali sentado Ele não, gente, ele vai ficar acordado Até 5h da tarde, né Então ele foi descansar um pouco Eu estava aqui finalizando, eu estava fazendo Um lanche natural, né, sanduíche natural Pra gente não comer besteira No meio do caminho Principalmente a minha mãe Então a gente só vai fazer pausa No meio do caminho Pra comer comida mesmo no horário de almoço Ao contrário, a gente vai comer Sanduíche natural que eu estou levando Tá bom, gente? Então eu já preparei Peguei tudo fresquinho Comprei tudo fresquinho Pra fazer esse sanduíche, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo O horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo Vai ser um horário que a gente já vai estar na estrada Há muito tempo Então esteja orando aí pela nossa viagem, tá bom? Super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Eu acho que o próximo vídeo Só vai sair na segunda-feira, tá bom, gente? Ó, um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau